Eu tava na praia de alimentação, do shopping, comendo, né? Praia de alimentação eu não fiz pra isso, comendo. Aí eu tava comendo uma batata, mano, frita, velho, muito gostosa, mano. Era gostosa pra caralho mesmo, mano. Eu logo comendo a batata e falava, mano, que batata gostosa. Eu comendo a batata, falava, mano, muito gostosa essa batata. Aí uma mulher do meu lado falou assim, ei moço, isso é assédio. Eu falei, o quê? Ela falou, você está chamando a batata de gostosa? Isso é assédio. Eu falei, não, eu não tô assediando a batata, moço, eu tô comendo. Ela falou, você tá comendo a batata? Isso é estupro. Aí eu falei, não, moço, eu não tô colocando pinto na batata, tô colocando na boca. Aí ela falou, o quê? Você tá colocando o seu pinto na boca? Eu falei, não, moço, você tá louco. Aí ela começou a gritar no meio da praia de alimentação, ah, tem um cara colocando pinto na boca, tem um cara. Eu falei, moço, apara com isso. Aí chegou o segurança do shopping e falou, mano, você tá colocando o seu pinto na boca? Eu falei, não, na batata. Ele falou, você tá colocando o seu pinto na batata? Eu falei, não, moço, calma a boca. Aí todo mundo no shopping começou a olhar estranho pra mim, achando que eu tava colocando o meu pinto na boca e na batata. Eu falei, moço, quem que faz isso, moço? Eu não tô fazendo isso. Aí todo mundo olhando pra mim e falando, estuprador, estuprador de batata. Eu falei, eu não fiz isso, todo mundo, estuprador. Aí eu falei, quer saber, é isso que vocês acham? Ah, então beleza, eu tirei meu pinto pra fora e coloquei pra sala na batata. Eu falei, é isso que vocês acham? É isso que eu vou fazer. Aí todo mundo, nossa, ele tá passando o pinto na batata. Eu falei, tô mesmo, mano. Aí todo mundo falando, estuprador, eu falei, tô estuprando essa batata mesmo, que se foda, mano. Aí eu fui expulso do shopping, mano. Porque eu estuprei uma batata, cara. Então se uma batata for gostosa, mano, deixa ela de boa. Não mexe com ela, mano. Porque vai dar merda, mano. Não mexe com ela. Obrigado.